Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Quando frango só consigo ouvir Quando eu falo que vai querer, me pede pra fazer Aquelas parola louca que eu faço com você Aquelas parola louca que eu faço com você Aquelas parola louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou te amar Quando quiser me usar, me enxame, eu vou te amar Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Quando frango só consigo ouvir Você quer ver, me pede pra fazer Aquelas parola louca que eu faço com você Aquelas parola louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou te amar Ahhhh